Hoje, nós falamos desse assunto ontem, o prazo era ontem, mas não retiraram ontem. Mas a informação é que hoje, os ambulantes que ficam na frente do Uzi devem ser retirados. E vai ser numa péssima hora. Bom, a informação que a equipe do Balanço Geral recebeu e foi checar, é que a direção do Uzi suspendeu o fornecimento de refeições para os acompanhantes dos pacientes que estão internados. A alegação é de corte de gastos. Quem estava desprevenido passou a quinta-feira sem comer. A repórter Daniele Major foi chamada pelo povo, atendeu ao chamado, conversou com as pessoas na portaria do Uzi. O clima, naturalmente, é de revolta. Acompanhe na tela, é bronca do povo aqui no Balanço Geral. Nos últimos dias, o Hospital de Urgência de Sergipe tem sido palco para muitas reclamações. E agora, mais uma vez, a nossa equipe de reportagem volta a esse hospital para registrar, gente, agora a reclamação daqueles que acompanham os internados, os acompanhantes que agora estão sem refeição, é isso? Isso mesmo. Eu estou aqui já há 50 dias com o meu filho, tínhamos as refeições três vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. E hoje, estávamos na fila, esperando a oportunidade de pegar o ticket para o almoço. E sem nenhuma satisfação, chegamos, enfrentamos ainda uma fila de mais de 30, 40 pessoas na minha frente. E no momento, meu nome não estava na lista. Você não pode participar das refeições. Foram cortadas todas as refeições. E não deram nenhuma satisfação para a gente. Então, quer dizer, e justamente que esses dias foram cortados, né, os vendedores ambulantes, eles não estão mais trabalhando em frente ao hospital. Não temos restaurante aqui dentro. É muito distante o restaurante que tem aqui. O paciente, ele não se move, nada. Eles estão mobilizados de fazer qualquer coisa. E como podemos deixar o paciente para sair para ir em um centro, outro local, para se alimentar? Eu achei isso muito injusto e desumano. Olha só, gente, eles estão reunidos aqui. É só uma parte do pessoal, né, que está passando por esse problema. A senhora também já está há três meses acompanhando o seu pai aqui. Já estou há três meses acompanhando o meu pai. Sou do interior de Lagarto. Hoje, passei, ou digo, passei uma vergonha, né? A gente enfrentar uma fila enorme para quando chegar lá, nosso nome não está na lista, constando que a gente não tem direito. Então, assim, eu acho desumano e não poder trazer comida. Quando eles veem a gente comendo, a gente é obrigado a sair para fora para passar fome, cuidando de acompanhante, porque meu pai é renal, é diabético, não tem os dois pés, não posso sair de perto dele e também não posso comer fora. Então, assim, é muito triste. Até essa questão do custo também da alimentação, né? Exatamente, porque, assim, a gente vem com dinheiro da passagem para cá. E já vem, assim, para passar cinco dias aqui, porque não tem como. Porque a gente sai do interior. Para o interior. A gente é da Colônia 13. E não tem nenhum dinheiro para tomar café. Hoje mesmo a gente não almoçou, a gente não jantou. Quem tem condições pode vir, nem pode mais, porque os camelôs saíram da frente e quem não tem tem que beber água. Nossa, isso é difícil, né? Tem mais gente aqui para reclamar a senhora também, passando por isso? Eu, para falar a verdade, eu tenho um ano que estou aqui no Hospital Uso do Sergipe. Eu trabalho como cuidadora, mas ao ver as pessoas aqui dentro, os acompanhantes, mesmo passando por essa questão que elas estão falando aí, tem pessoas que vêm de longe, que vêm da divisa de Sergipe com a Bahia. E a gente vendo isso é uma vergonha para o nosso estado de Sergipe. Porque se a gente for observar os gastos que estão tendo aí, que são cobrados os impostos, cobrados até mesmo o preço da gasolina que aumentou. E por que isso? Porque é cobrado mesmo do bolso de cada um aqui, porque eles pagam o imposto. Por que isso? É uma vergonha para o nosso estado de Sergipe. Como tiraram também os ambulantes dali. Eu estou muito revoltada com isso, não tenho nem palavra, não tenho nem palavra, sinceramente. O sentimento é de revolta, né? A gente tem mais acompanhantes aqui, o senhor também está acompanhando aqui, né? Alguém? Quem é? Meu irmão. Quer dizer, às vezes a maioria do pessoal aqui vem do interior do estado, passa dois, três dias consecutivos aqui. Às vezes não vem prevenido por saber que tem alimentação, e chega aqui e se depara com a alimentação suspensa. Fica complicado, difícil, justamente por não vir prevenido, por saber que fornece alimentação. Aqui nós temos mais uma pessoa também que é acompanhante. No caso, você conseguiu ouvir a justificativa do hospital, o que é que eles disseram? Eles disseram que os gastos estão muito altos com os acompanhantes, que por mês eles estão gastando mais de 110 mil só de refeição com os acompanhantes, e tem que reduzir o quadro, no caso dos custos com os acompanhantes. Primeiro, deram a justificativa que nós só teríamos as refeições os idosos, os idosos, crianças e portadores de eficiência. E depois comunicaram que só almoço, seria cortado a café e a janta, não teria mais. Eles estão aqui reunidos, revoltados, né? E a gente aqui do Balanço Geral vem justamente registrar esse momento, essa dificuldade que eles estão passando. Daniela e Major para o Balanço Geral. Seis horas e cinquenta minutos agora. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde afirma que não existe falta de assistência alimentar para os acompanhantes. Que toda a alimentação foi servida regularmente durante o dia de ontem e na manhã de hoje. Eu estou aqui passando a informação que foi passada pela assessoria de comunicação do Uzi. Agora fica a pergunta. E essas pessoas que falaram ontem, que chamaram o Balanço Geral, essas pessoas inventaram essa história de falta de alimentação?